Pedro, meu exame de hemoglobina glicada está acima de 5.9. O que isso quer dizer? O que quer dizer esse exame e para que ele é pedido? Bom, é o seguinte, a hemoglobina glicada é digamos que um fator decisivo no que diz respeito ao diabetes. A resistência à insulina, vamos dizer assim. A hemoglobina, a gente sabe que é uma proteína que transporta o oxigênio no nosso organismo. E quando você tem uma hemoglobina glicada maior do que 5.7, a referência de alguns laboratórios, isso significa que você está a maior parte do tempo não utilizando 5.9% das hemoglobinas para transportar oxigênio. Isso é muito ruim. Isso é muito melhor, esse exame é muito melhor do que o exame de glicose em si. Porque uma hemoglobina, ela vive, ela fica circulando aí no teu sangue por 120 dias. O que é isso? Mais ou menos 4 meses. Ou seja, ela vai demarcar que nos últimos 3, 4 meses, você teve essa média de 5.9% da sua hemoglobina estar ocupada. Ela está glicada, a glicose tomou conta dela e ela não serve para transportar oxigênio. O que é que isso acarreta? Bom, se está acima de 5.9%, 5.7%, isso já significa que você está chegando quase lá no diabetes. Você já é um pré-diabético. Você está colhendo os mesmos problemas relacionados a um diabético, por exemplo, que já foi diagnosticado. Agora, tem um outro problema. Se as hemoglobinas não estão transportando oxigênio, você vai ter um déficit de oxigênio no seu corpo. É o que é chamado de hipóxia. A hipóxia é a falta de oxigênio. É claro, você está respirando, você está andando, você está fazendo tudo, mas você poderia estar mandando mais oxigênio para as suas mitocôndrias. E você não está fazendo isso por causa da glicação da sua hemoglobina. Então, não é legal de forma nenhuma ter um percentual alto de hemoglobina glicada. Isso pode favorecer várias doenças que a gente conhece, inclusive o câncer. Na verdade, praticamente todo câncer cresce, o tumor se desenvolve em um ambiente anaeróbico, sem oxigênio, falta de oxigênio. A gente precisa do oxigênio para realizar todas as etapas e produzir energia para o nosso corpo. Você pode ver que quem tem esse problema é uma pessoa que tem mais dificuldade, cansa mais rápido, às vezes tem fadiga. Agora, você imagina comigo se uma pessoa, além de ter a hemoglobina glicada em um percentual alto, ela estiver também com anemia. Aí a coisa fica pior ainda. Porque você tem poucas hemácias, você tem mais poucas hemácias circulando. E ao mesmo tempo, a hemoglobina também é menor e você ainda está com um percentual grande de hemoglobina glicada. Aí a coisa fica pior ainda. Aí as doenças provavelmente aparecem com muito mais facilidade. Então, é muito complicada essa situação. Na maior parte das vezes, o que causa isso? Deficiência nutricional. Falta de vitamina, falta de mineral, falta de aminoácido, falta de ácidos graxos essenciais, como eu falei no vídeo passado. E também você pode estar ingerindo muito carboidrato. Quem ingere muita glicose, muito carboidrato, corre o risco de ter esse problema com muito mais facilidade. Porque todo carboidrato, no final das contas, vai virar glicose. O que é carboidrato, Pedro? As massas que você come, os doces que você come, o arroz que você come, o milho que você come, a batata que você come. Praticamente tudo que a gente come é carboidrato. E quanto mais carboidrato, mais problema você pode arrumar. É simples. É só você fazer uma dieta mais rica em verduras e legumes e carnes. E gorduras boas. Você que é vegetariano, você vai procurar aí os alimentos que são mais pobres em carboidratos. Existem muitos alimentos mais pobres em carboidratos. E existem alimentos do mundo vegetal que também são muito bons de proteína. Então é isso, gente. Agora, olha só. Um conhecimento como esse você não adquire em qualquer lugar. Falar de hemoglobina, te explicar como é que funciona, o que você deve fazer. E por que é que você não deve ter hemoglobina glicada em percentual muito alto. Esse conhecimento você aprende aí fazendo um curso de naturopatia na Faculdade de Indústria da Saúde do Brasil. Mas eu vou fazer esse curso pra quê, Pedro? Você vai fazer esse curso pra você obter conhecimento pra cuidar da sua saúde, da saúde daqueles que estão junto de você, perto de você. E também pra você colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico. Essa é a melhor parte. Quem não quer trabalhar na área da saúde natural, colocando mais uma profissão no currículo acadêmico? Então, essa é a sua oportunidade. As aulas são online, você não vai precisar sair da sua casa. As aulas são ao vivo, no momento que o professor tá lecionando, é o momento que você tá assistindo. Isso é muito bom pra interação entre professor, aluno e colegas, num ambiente virtual. No final de dois anos, você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior, podendo atuar na área da saúde natural como um naturopata. O profissional que usa os meios naturais pra promover a saúde, pra resolver problemas de doença, tá bom? O curso é apenas dois anos, totalmente online, é a D. Não tem nenhum problema, é muito fácil pra você, tá? Liga no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o PHD, o Dr. Naturopata João Dapper, e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia. Fale com o PHD, o Dr. Naturopata João Dapper, e comece o seu curso de naturopatia.